Sou paciente de câncer de pulmão com metástase nos ossos, diagnosticada em 2016, e num período muito turbulento eu passei pela quimioterapia, pela radioterapia, e atualmente eu faço imunoterapia a cada 28 dias, e tenho uma excelente qualidade de vida. Para que eu chegasse até aqui, eu penso que existem dois pontos cruciais que não podem ser ignorados. Primeiro, o convívio médico-paciente, porque enquanto o médico tem o domínio da ciência, o paciente tem o domínio da sua experiência pessoal, o domínio do seu corpo. E o segundo ponto diz respeito essencialmente à saúde mental. É preciso se apropriar de informações, é preciso ser um paciente responsável pela sua própria vida, porque no diagnóstico do câncer, o que é mais difícil não é o câncer, é o desconhecido que vem com ele. E quando a gente tem expertise em alguma matéria, e a gente tem em nossa vida, a caminhada fica mais fácil. Se precisar pedir ajuda, pedir apoio, peça, mas a gente deve entender que o câncer não é mais uma sentença de morte. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí